Economize seu tempo, profissionalize seu trabalho e conquiste mais clientes nas redes sociais com suas publicações. Descubra como se destacar da multidão criando posts, logos e templates de forma descomplicada e prática, mesmo sem ter experiência com design. Alcance um novo patamar em suas redes sociais com publicações mais atraentes. Todo o conteúdo do Design Canva foi pensado e desenvolvido para você aprender a fazer artes bonitas e profissionais de um jeito rápido, simples e intuitivo. Em pouco tempo você será capaz de criar posts para suas redes sociais, vídeos e logomarcas extremamente profissionais mesmo que esteja começando agora. Curso completo com certificado de conclusão. Clica no link da descrição e confira tudo o que você terá acesso ao adquirir o curso. Agora fique com o vídeo. Você pode ver, há poucas semanas se votou uma urgência de um projeto em Brasília. Eu entrei em campo contra a urgência e quase ela foi aprovada, querendo aqui criar uma lei sobre fake news. O que é fake news? Bom, isso é uma questão complicadíssima mesmo, porque eu tenho medo de dar a um burocrata o poder de dizer o que é verdade e o que é mentira. Mas eu entendo também que existem notícias... Eu já vi, e eu não estou falando que foi o senhor, por exemplo, que pôs para frente, mas eu já vi notícias que elas são só essencialmente falsas e tanto a favor do senhor quanto a favor do Lula, eu já vi que existe alguém, existe alguém se beneficiando desse tipo de coisa de fake news mesmo. Eu não sei como faz para resolver. Tenho certeza que fake news não é um fenômeno de 2022. dois, ele é um fenômeno antigo, na verdade, mas que era difundido com um pouco mais de dificuldade, hoje com WhatsApp e tal, e Twitter, é tudo muito mais fácil. Olha só, o que faz um jornal, uma televisão crescer? É informação precisa e verdadeira. Se começar a mentir, ela entra em decadência rapidamente. As minhas mídias sociais, que são operadas pelo meu filho Carlos Bolsonaro, são as que mais interagem no mundo. É o senhor que responde lá com a mãozinha, não? Não, de vez em quando sou eu, de vez em quando eu te converso rapidamente e vai. Não, isso não dá. Não vai. Então, essas mídias sociais, hoje em dia, elas recalcaram bastante as mídias tradicionais. Você pode ver. Eu falei que me elegi vereador em 88. Naquele tempo não existia telefone celular. Não existia mídias sociais. Então, uma matéria, numa página qualquer, de um jornal, o Globo, por exemplo, te derrubava na tua campanha. A imprensa derrubava presidente da república. Você não tinha como reagir àquele fake news da imprensa. Alguém acha que Folha, Estadão, Globo, Isto É, Antagonista, não tem matérias ali completamente dissociadas da verdade. Mas você acha que eles têm realmente o poder de influenciar? Você acha que eles conseguem, de fato, mudar o rumo de uma eleição? Não, perderam bastante esse poder. Tanto é que, durante a minha campanha, você via eu sendo acusado de misógino, de racista, de fascista, de não gostar de nordestino, de ser ditador. Eu fui massacrado pela mídia. Se bem que eu comecei a aparecer na mídia, na verdade, em 2010, de 91 até 2010, 20 anos pela frente, eu tinha a minha vida de parlamentar, o pessoal dizia que eu era encrenqueiro. Não, eu comprava a briga lá. Então, vários momentos lá, em comissões, que o cara ia falar lá, abobrinha. Você foi eleito pelas urnas eletrônicas, né? Sim, vamos falar sobre isso. Hoje tu bate com força. Teve um evento lá, que você chamou os embaixadores, para basicamente falar mal das urnas eletrônicas. Mas você já foi eleito pelas urnas eletrônicas, desde o começo, que elas foram implantadas, né? Olha, eu apresentei lá atrás um projeto para o voto impresso. Mas em 93, o senhor pediu para a sua urna eletrônica, não foi? Não, lá atrás, no começo, eu apoiei a eletrônica. É. Mas você pode ver. Hoje eu falei com banqueiros aqui na Febra Branca. Eu perguntei, por que vocês gastam uma fortuna para se precaver de ataques cibernéticos? E a gente não? O Brasil não? Não, eu falei para vocês. Vocês podem ter um órgão em Brasil, não falei que era o TSE, né? Vocês podem pegar a tecnologia lá e deixar de gastar uma fortuna com isso. Tudo se aperfeiçoa. Agora, o que acontece? Eu não falo de urna eletrônica. Eu estou me comportando como magistrado à questão do eletrônico. Eu falo que estão nos autos. O que aconteceu? 2018. Eu candidato, facada, primeiro turno. Em um dado momento, apareceu uma fotografia na televisão da apuração. Apurado mais ou menos 10%, apurado quase 90% do Nordeste e aproximadamente 40% do Sudeste. E eu estava com 49%. Ganhei eleições. Pô, quando acabou o primeiro turno, eu passei para 46%. Espera aí. O forte do PT é o Nordeste. Fiquei chateado, tudo bem. Segundo turno. E eu ganhei. Deve acontecer algo fantástico. Que eu falo para a imprensa, a imprensa não quer ouvir. Eu dou o inquérito da PF de 2018 para quem quiser. Para quem quiser. Apesar do Supremo falar que ele é confidencial, não é confidencial. Estão mentindo. Quem fala é o Barroso e o Fachin. Estão mentindo. Então, se um jornal procurar o senhor atrás disso daí... Ninguém quer procurar. Já ofereci para todo mundo. Posso mandar para você uma cópia do inquérito. Então, o que aconteceu? Houve uma denúncia de uma lauda dizendo que os hackers ficaram dentro do TSE por vários meses e poderiam ter feito um montão de coisa. Quando a ministra Rosa Weber tomou conhecimento daquela denúncia, imediatamente ela pediu para abrir um inquérito. Que se houve fraude, fraudou quem ganhou. Eu havia fraudado. Bem, começou rapidamente a Polícia Federal, decisão urgente da ministra Rosa Weber, a apurar a fraude naquele papel da denúncia. Então, e rapidamente o TSE começou a prestar informações. Então, o que eu vou falar aqui, está assinado para o seu Giuseppe... Giuseppe... Giuseppe. É o chefe da UTI. Lá do Giuseppe Janini. Giuseppe Janini. E ele escreve lá, responde ao TSE. Olha, desde o início de março de 2018 até o segundo turno, os hackers ficaram dentro do TSE. O TSE que disse isso para a PF, não sou eu. Diz mais. Que eles ficaram com a senha de um ministro. E esse ministro, de nome Banhos. E diz mais, que vários outros senhas, inclusive do braço direito do Sr. Giuseppe Janini, teve a senha também capturada pelos hackers. O TSE que diz isso, meu Deus do céu. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Isso é um inquérito de 2018. Dezoito, sim. Novembro de 2018. Até hoje o inquérito não foi fechado. Quer ver uma coisa fantástica? Eu peço que ele está em casa, pega um papel e uma caneta. Anota aí. Começou a apuração das eleições em capital São Paulo em 2020. Tá? Primeiro turno. Com 0,39% das zonas apuradas, o sistema tem um blackout. Trava o sistema. Daí você vê na televisão, 0,39% apurado. Estava lá o Covas, com tanto por cento. Estava lá o França, tanto por cento. 2,39%, né? Estava lá o Celso Russomano, Boulos. Do primeiro ao sexto. De repente, destrava o programa e vai para o 100%. Daí você vê. A classificação é exatamente a mesma. Covas, França, Boulos. Pode acontecer? Pode acontecer. Apesar de a gente saber que as primeiras sessões apuradas são mais próximas do TRE. A periferia nem sempre tem uma ideia semelhante, né? O voto semelhante a quem está ali mais no centro da cidade. Pode acontecer? Pode. Agora, outra coisa. Despreze as casas decimais dos percentuais. O mesmo percentual com 0,39% é com 100%. O mesmo percentual desprezando a casa decimal. Se você pegar o sétimo ou oitavo lugar, acho que foi a Joyce House, mas não sei mais quem, ambos tiveram pelo turno um vírgula alguma coisa. No segundo turno, ambos tiveram um vírgula alguma coisa. Só inverteu o percentual. Isso pode acontecer? Pode. É quase você achar um grão de areia na praia de Copacabana. São suspeitas. Por que não aceitar as propostas das Forças Armadas? As Forças Armadas não estão interferindo no processo eleitoral. Em portaria de outubro do ano passado, o senhor Luiz Roberto Barroso, então presidente do TSE, convidou as Forças Armadas a integrar uma comissão de transparência eleitoral. Só que ele, eu acho que não sabia quem era o chefe supremo das Forças Armadas, que sou eu. convidou as nossas Forças Armadas, ou as minhas Forças Armadas, a participar da transparência eleitoral. Eu acho que o senhor Barroso não sabia que nós temos um comando de defesa cibernética, mais de 200 pessoas, o pessoal lá que entende do assunto. Que é a galera que estava revisando o código-fonte? Sim, olha só. E daí que fomos convidados. Daí, o Ministro da Defesa botou o pessoal para trabalhar. Nós não vamos aqui dar ares de legalidade. Nós queremos saber tudo. Se é para fazer, comprovar que tem transparência, começamos a pedir documentos. E começou, queremos, desde o começo, vamos reunir a equipe técnica do Comando de Defesa Cibernética com a equipe técnica do TSE. E começaram a não querer mais. Dado momento, o ministro Fachin falou, olha, eleições é questão para forças desarmadas e não armadas. É porque convidaram as Forças Armadas. Dez Forças Armadas fizeram uma dúzia de sugestões. E daí fecharam a questão que duas seriam negociáveis de acordo com a lei. Primeiro é checar as urnas no dia da votação. Começou a votação aqui, por exemplo, tem dez urnas aqui. Começou a votação. Via sorteio, aqui, por exemplo, pega aquela urna, oito da manhã, bota para cá, faz de conta que deu pane, bota a urna em reserva lá e faz a votação normal. Do lado de cá, começam pessoas a votar, sabendo que estão sendo filmadas. Igor? Foi esse, porque assim, o que eu vi, o que foi para a mídia, era que o Exército queria filmar todo mundo votando. Não, negativo, negativo. Outra mentira, igual a mentira do Barroso, que queríamos aprovar ano passado o voto de papel, como antigamente. Barroso mentiu. A PEC é bem clara. é o voto eletrônico, o voto impresso, o lado urna eletrônica, para fazer a devida correção. Eu voto e sai um papelzinho. Não, sai um papelzinho, não bota a mão. Você vê o papel lá e cai na urna o papel. Se você desconfiar, você perde a recontagem no município, no estado, no Brasil todo. E tudo bem, sem problema nenhum. Bem, daí o que aconteceu? É que eu parei aqui. a questão da ideia filmada. Acabou às cinco da tarde, o cara aperta um botão, sai aquela tripa das urnas e bota no quadro. E vai sair uma tripa dessa urna também aqui, que são seiscentas e poucas urnas, de acordo com a lei, para você fiscalizar. Então, o que acontece? De acordo com a filmagem, tem que estar de acordo com a tripa. A lei prevê esse tipo de coisa? Prevê, entre outras coisas. Nós aqui estamos fechando a porta da cozinha e da sala. As Forças Armadas pediram isso. Foram convidadas, não se intrometeram no processo eleitoral. O TSE, até o momento, não aceita isso daí. Não aceita por quê? Mas as Forças Armadas também não impuseram nada? Não temos o poder de impor. Apoio tem umas sugestões. Agora, a gente não vai participar com de figuração. Eu te pergunto, por que são convidados os observadores internacionais para ver as eleições aqui? Eles iam fazer o quê aqui? Se fosse o voto no papel, como antigamente, ele vai ver. Abriu a urna. Contou. Tudo bem. Mas informatizado, vamos fazer o quê aqui? Mesmo nossos TEC, se não fizer isso, a inspeção da urna no dia da votação, a gente não tem como fiscalizar nada. Então, esse primeiro momento é quando, cinco da tarde, essa urna aqui, dessas, seiscentas urnas que foram pelo Brasil todo, que foram colocadas aqui, onde você apertar o botão, como foi filmado, você vai saber como você votou, que é forma aleatória, tem que dar o mesmo valor lá. Por que o TSE se nega a fazer isso aí? Daí você vai para a apuração. O que diz a lei na apuração? É um ato público. Como é que é feita? Tem gente que desconfia da megacena. Como é que é a apuração da megacena? Eu quero falar com a Daniela, perto da caixa, para a gente ver se leva algumas pessoas para ver uma apuração da megacena, na quarta e no sábado. Tem gente que desconfia. É público isso? Não, a apuração da megacena não é público. Eu estou mostrando. Não, mas estou falando desde lá. A apuração, tem que ser público. Se é numa sala-cofre, não é público. Vinte e poucos servidores apuram lá dentro. Eu vou chegar lá, porque o negócio é grave. Como é que é a apuração da megacena? 19 horas, por exemplo, de quarto ou de sábado, todo mundo jogou, parou. O nego faz um tal de hash. É um backup. Está aqui nesse computador, estão lá 300 milhões de apostas, no Brasil todo. O nego faz uma cópia, leva para outro computador na outra sala. Esses computadores não têm qualquer ligação entre si. Então, temos dois computadores com os 300 milhões de volantes lá dentro. E daí, às oito horas, uma hora depois, se faz o sorteio. E daí começa, simultaneamente, a apurar o sorteio. Não tem como você ter um bilhete premiado aqui e não ter lá. Fraude. A não ser que você suborne lá vinte servidores. Ninguém quer se expor. Tem uma carreira, tem a tua honra, a tua dignidade. Sem sua honestidade, não quer. A apuração nossa é na sala-cofre. Ninguém entra lá. Sala-cofre. Ninguém entra. Eles ficaram bravos que se falou no passado em sala secreta. Não, não é secreta, não. É sala-cofre. Então, o que acontece? O que as Forças Armadas sugeriram? O mesmo duto que alimenta a sala-cofre, chegando sessão por sessão do Brasil todo, que entre numa sala do lado da Comissão de Transparência Eleitoral. Ali vai estar o AB, vai estar a Polícia Federal, vai estar a Forças Armadas, vai estar a CGU. Para quando acabar a apuração, ter o resultado lá exatamente igual daqui, igual a Mega Sena. Por que eles não querem? A gente chama de apuração simultânea. Por que não querem? Agora, o que o seu Fachin fez? Uma redundância, ela me parece... Pois é, se foi isso que está sendo proposto, proposto, eu também não sei por que não querem. A gente começa a desconfiar, e não é bom você desconfiar. Eleições não é minha, do Executivo, não é do Legislativo, não é do Judiciário, não é do TCU, não é do TSE, é do povo. Você tem que ter o direito de saber que o teu voto foi computado para aquela pessoa, não interessa quem foi aquela pessoa. Então, quando eles nos procuram, e botam as Forças Armadas na Comissão de Transparência Eleitoral, e quando você apresenta as soluções, as sugestões, não querem acolher, por quê? As Forças Armadas fizeram um trabalho desconfiado, você não tem essa credibilidade, peraí, por que não aceito a equipe técnica das Forças Armadas conversar com a equipe técnica do TSE? Bom, presidente, em 2018, a gente teve um cenário no segundo turno que ele foi meio... a grosso modo, ele foi... vai, o senhor ganha as eleições com um pouco mais de um terço, o segundo lugar fica com um pouco menos de um terço, a gente tem mais ou menos um terço de pessoas que não quiseram votar, ou votaram nulo, votaram em branco, qualquer que seja. Mas, mesmo assim, o senhor ganha. Então, não era um cenário ainda mais fácil de se manipular para... Porque assim, pelo que o senhor está falando assim, a ideia que passa é, eles não me querem aqui e vão fazer de tudo para algum outro candidato ganhar. mas em 2018 você ganhou. Olha, eu não quero aqui fazer ilações. Por que o inquérito de 2018 não foi fechado até hoje? Também não sei. Pô, pelo amor de Deus, completaram quatro anos. O TSE informou, o TSE informou, Giuseppe Giannini assinou embaixo. Os haques ficaram aqui de final de fevereiro, começo de março até o segundo turno. Pô, vai ter uma galera, por exemplo, que vai estar me batendo ou puto comigo porque eu estou conversando com o Bolsonaro. Mas a gente abre o espaço aqui para o debate e para a conversa mais humana possível com todos os vieses políticos, com todas as pessoas que estiverem depois a dialogar. Porque, na minha visão, eu acho que o principal problema do Brasil hoje é a falta do diálogo. Eu acho que as pessoas conversam pouco, eu acho que as pessoas vestem uma camisa e, com todo respeito, vestem a camisa do Bolsonaro e, portanto, não querem conversar com o outro lado. Vestem a camisa do Lula e, portanto, não querem conversar com o outro lado. E eu acho que esse é o principal problema do Brasil e eu tomei como isso a minha missão de proporcionar o diálogo mais humano e mais real que é possível ter com cinco câmeras filmando a gente. Estou muito feliz, cara. Obrigado por vir aí. Qualquer presidente é presidente dos 215 milhões de habitantes. Exatamente. Exatamente. E aí tem que procurar se moldar. Agora, a minha cadeira é um tremendo do aprendizado. Não é mais o que eu quero, é o que a maioria da população quer. Eu tenho um norte que é o pensamento da massa, da população. Presidente, eu não sei se eu concordo muito com isso que você está falando porque eu acho que tem bastante coisa da impressão, você imprime muita visão pessoal, na verdade, na tua cadeira. Por que, por exemplo, a gente faz tão pouco plebiscito? Passa pelo parlamento isso daí. Muito plebiscito não é meio complicado. Agora, para você ter um plebiscito bacana, você tem que ter um sistema confiável de votação. Você pode ver em 2005, fizemos ali o referendo o plebiscito de consulta popular das armas. O governo era outro e ele fez exatamente o contrário. É, mas teve o resultado que a população queria que... Dois terços queria a venda e comércio de armas e munição. O governo fez exatamente o contrário. Jogou mais pesado uma campanha de desarmamento, dizendo que aquilo ia ajudar a diminuir a violência no Brasil. O que eu fiz quando eu assumi? Eu fui para o limite via decreto e portaria dos meus ministros para a gente facilitar a compra de armas de fogo por pausas de cidadão de bem. Olha o número. 2016. Porte ou posse? Os dois. Os dois. O número de mortes violentas no Brasil. Aí entra armas de fogo. Grande parte. 61 mil pessoas morrendo. O ano passado, 41 mil. Ou seja, com a minha política, ou corroborada por ela, diminuiu-se em 20 mil. Se tivesse aumentado, a imprensa estava descendo a leme, como diminuiu. Ninguém fala. Mas será que tem uma correlação direta? Eu acho que tem. Porque é o seguinte, quando a pessoa vai cometer um crime, ele fica mais à vontade, quanto mais certeza ele tem que ninguém vai oferecer mais resistência para ele. Hoje em dia, no campo, nós aprovamos a posse estendida. Você até há pouco tempo, você podia usar a sua arma no campo dentro da sua casa. Agora você pode pegar, montar o cavalo, a bicicleta, um carro, e em todo o perímetro da sua fazenda, você pode ter o porte da arma de fogo. Isso, no meu entender, ajudou a inibir. Porque eu entendo que invadir a sua casa, o seu apartamento, a sua fazenda, é a mesma coisa. A propriedade privada tem que ser sagrada. Ninguém pode invadir a sua propriedade privada. E isso ajudou a inibir. Você pode ver, a violência no campo diminuiu bastante. Não só contra pessoas, mas contra animais. Era muito comum, até pouco tempo atrás, o pessoal invadir a sua propriedade, sem você saber, dar uma foiçada na perna do boi, e depois dar uma foiçada no cupim, e ele deixava o boi lá agonizando. Diminuiu bastante isso. Roubo, por exemplo, de defensivos agrícolas, também diminuiu. Agora, é o medo da arma. No meu governo, nós praticamente já quase dobramos o número de CACs. É o colecionador, atirador e caçador. Somos quase 700 mil. Então, arma de fogo se fez presente. Agora, você pode perguntar, por que o Supremo não derrubou? Porque teve um ministro que pediu vistas aos decretos. e não tem prazo para entregar. Isso vale para qualquer ministro, para qualquer projeto, para qualquer coisa. Então, o ministro pediu vistas. Então, nesse caso, foi bom para você o STF? Não, nesse caso, foi bom, dado esse ministro, ele pediu vistas. Porque nós sabemos o viés de esquerda, na maioria dos ministros do Supremo, que são favoráveis ao desarmamento, mas não abre mão de segurança armada e nem carro blindado. Mas é o viés de esquerda, presidente, porque, ó, eu, particularmente, eu não me considero de direita, eu não me considero de esquerda, eu gosto de pegar cada assunto e me debruçar sobre ele de acordo com a minha experiência de vida. Então, eu sou a favor da flexibilização das armas e tal, mas eu também sou a favor da flexibilização da maconha, por exemplo. Então, eu, é uma pauta de esquerda e uma pauta de direita, são, mas elas fazem parte da minha visão de mundo. Então, será que essa, essa ideia, essa maneira que o SDF se propõe e tal, ou será que é legal a gente colocar essa ideia de esquerda e direita para todas as decisões que as pessoas tomam? Eu falei viés, tá? Não foi todo mundo de esquerda, é assim, eu estou de direita, é assado. O Supremo, no caso, estaria interferindo numa ação do Executivo, porque eu tenho o poder de, por decretos, regulamentar leis e por portarias, né, também dá mais um passo avante. Quando você pega arma de fogo para o cidadão de bem, faz algum mal para terceiro? Acho que não. Agora, por exemplo, a maconha. é que o cidadão de bem é difícil você... Ele pode ter um surto, sim, pode ter um surto, tá? Mas tem uma série de exames para você adquirir. O senhor, presidente, assim, já que o senhor falou do cartão corporativo, deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho me feito aqui. Ó, para o senhor vir aqui, é mais do que justo que haja todo um aparato, um ensaio, as pessoas vieram aqui, estão vindo aqui, acho que desde sexta-feira. Isso entra no cartão corporativo? Entra, por exemplo, o pessoal fica em hotel e chega uma semana antes. Então, o pessoal ganha diária, tem alimentação, tem hotel, sempre que a gente pode, eu boto o maior número efetivo possível dentro dos quartéis, que eu durmo na sala do comandante ali, ou no hotel de trânsito, em média, R$70,00 por cabeça. E por vezes, para abastecimento de aeronave, por vezes, a montagem de um palanque, o gradil, um montão de coisa. Isso tudo é cartão corporativo? Cartão corporativo. São três cartões corporativos. Dois é para esse tipo de despesa. Um é particular meu, eu posso sacar R$25,00 por mês e tomar em Tubaína, mas nunca saquei um centavo, nunca comprei ali um sanduíche com esse dinheiro aqui. Para dar exemplo, você quer ver uma coisa que eu dou exemplo? Eu ganho R$33,00 de presidente e R$12,00 de capitão, R$45,00 brutos por mês. Eu podia estar ganhando R$75,00, eu podia ter pedido a aposentadoria da Câmara, que eu fiquei 30 anos dentro do Parlamento, somando com dois de vereador. Não pedi para exatamente não me criticarem. Então, abro mão de R$30,00 por mês a aposentadoria da Câmara, abro mão do cartão corporativo R$25,00 para tomar Tubaína, ou comprar leite condensado, para dar exemplo. Durmo em quartéis e me sinto muito bem. Estou muito melhor do que quando estava no Exército Brasileiro. muito melhor. E o que é bom? Converso com os oficiais, com praça nos quartéis, tem familiar, te bate um papo. Quando relaxa, falam onde o calo está apertando, te busca alternativas, não só para o militar, mas para o civil também. Você pode ver a questão dos fiéis. Temos um milhão de jovens no Brasil que tinham uma dívida impagável, R$670,00, R$80,00, R$90,00, R$100,00, R$100,00, que fizeram a faculdade lá atrás, ou não concluíram, adquiriram a dívida e deviam para o Banco do Brasil o caixa econômico que nós fizemos, mandamos o projeto para o Congresso. Anistiamos em 99% a dívida dessas pessoas, só pagam 1%, em até 150 vezes. Resolvemos o problema dos inadimplentes, voltaram a ser cidadãos. De onde vem isso aí? O pessoal conversa com a gente dentro do quartel. É um fora de quartel. Mas, presidente, você falou aí agora sobre o cartão corporativo pessoal, que você poderia tomar um monte de tubaína. Tem uma fala do senhor, acho que antes de se tornar presidente da República, que ela me chama atenção, porque eu uso ela de exemplo às vezes, que é... Acho que os caras estavam falando contigo sobre... sobre... uma grana que era para o senhor pagar moradia. Ah, sim. Falei uma merda aqui, até por lá. Então, pois é. Eu aloprei e falei uma merda. Inclusive, você não sabe que você encada comigo, né? Ponta da praia, né? Tá. Eu estava lá em Mambucaba e eu recebi auxílio moradia da Câmara, sim. Sim. E a legislação, eu tenho um apartamento no sudoeste de 75 metros quadrados. Um apartamento da Câmara são quatro vezes isso, 300 metros quadrados. O apartamento era meu, eu comprei, paguei e recebi auxílio moradia, sim. Não é ilegal, pode ser imoral. Isso que eu ia falar, presidente. Pode ser imoral. Mas eu vivia do meu salário, tinha outras despesas que... Agora, eu pagar... Eu, por exemplo, não pagaria condomínio no apartamento da Câmara. Lá no meu, eu pagava condomínio. Não, eu não estou dizendo que... Concordo contigo, entra na imoralidade, mas eu fiz isso. Hoje o senhor acha que o senhor falou merda. Falei merda. Lógico que eu falei merda. Eu falei, porra, eu falei que usava o dinheiro para fazer um negócio. Eu falei, porra, 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 eu falei, porra,